A homenagem da Merece, todo mundo bem juntinho, pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5! Parabéns, José, pra você estar recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela, pessoal! Quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas, palmas para os filhos! Palmas para os netos! Palmas pra família! Palmas pros amigos! Como eu vou cantar com a participação de todos, palmas pra galera! A turma leve das paixões que vem de bem Tô bem chegando pra brincar no meu quintal Do meu cavalo peito e cabelo ao vento Minha amiga Josefa, eu queria que vocês passem mais juntinho, pessoal, que se ela desmai, ela não cai no chão Minha amiga Josefa, antes de começar essa homenagem, eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração, é o que eu penso, é o que eu sinto e é o que eu acredito Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim, Deus me livre de receber um negócio desse Eu sempre olho pra essa mulher e falo pra ela o seguinte, fique tranquila, você nunca vai receber Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor e o cara fala assim, se minha mina faz um negócio desse, pra mim eu saio correndo E eu sempre falo a mesma coisa pra esse homem, relaxa, mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer Você também nunca vai receber Pra receber esse tipo de homenagem, a mulher, ela tem que ser muito amada, especial e diferenciada Tem filho que prefere ficar com os amigos, ficar na balada e não sabe se a mãe tá viva Às vezes nem bom dia pra mãe dá A primeira coisa que a pessoa faz quando abre o olho é olhar o celular Mas não vá lá e dá um bom dia pra mãe Só dá valor à mãe depois que perde Você tem o privilégio, minha amiga, de celebrar o dia das mães na sua casa todos os dias Porque os seus filhos, a sua família, dá valor a você enquanto você está presente Porque é mais ou menos assim, minha amiga Às vezes você vai fazer aniversário E aí você chama um amigo seu pra vir na sua festa Aí você fala pra ele assim Vem no meu aniversário que vai ser bem legal Vai ser num domingo à tarde Aí na segunda-feira Essa pessoa te encontra e fala assim Puxa vida, Josefa, não deu pra mim ir Eu tava tão atarefado Só que se essa pessoa tem um parente que mora lá na Bahia e morre O cara cata o cartão de crédito Se endivida na passagem E vai lá pra ver um corpo Aí eu faço uma pergunta Por que não vai ver a pessoa em vida? Por que não vai dar pra essa pessoa o que você tem de mais precioso? O seu tempo De coração, minha amiga Eu não tô aqui pra fazer você pagar mico ou passar vergonha Porque eu sempre falo Contrato de empresa ruim, você vai receber coisa ruim Não é à toa que a gente tem mais de 750 mil seguidores na internet Já tem até as plaquinhas do YouTube E dá tchauzinho aqui, minha amiga Porque amanhã você vai estar famosinha Pode bater palmas aí, pessoal! Você, minha amiga Tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida A força da palavra família Amor Amizade Tem muita gente que olha um carro de loucura de amor E a pessoa fala assim Isso é muito cafona Isso é muito brega Deus me livre e recebeu um negócio desse E eu falo pra essas pessoas Parem Pensem Olhem as famílias de vocês Olhem os vizinhos de vocês Olhem o seu amigo Você vai perceber Que o mais cafona E o mais brega Das pessoas que vocês conhecem São sempre as mais felizes E por quê? Porque olha o amor com amor E não com ironia ou deboche A gente está passando por uma fase tão complicada na nossa vida Onde a mulher Rola música chamando a mulher de cachorro E a mulher dá risada e acha graça A gente está vivendo numa geração Onde a mulher ao invés de se valorizar como mulher As pessoas parecem que olham a mulher como um objeto Como um pedaço de carne O que eu quero dizer pra você minha amiga A sua família A sua família Está dando pra você O maior presente que eles poderiam te dar E não é a loucura de amor O maior presente que você pode receber da sua família E dos seus amigos Chama-se tempo E é isso que eles estão dando pra você Por isso Essa música Ela é realmente pra você Você é uma raridade Pode bater palmas Que ela merece Merece E é isso que eles poderiam te dar E não é a loucura de amor Parece o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus reconhecer O cheiro da loucura Receba essa mensagem minha amiga Com muito amor e com muito carinho Que a sua família se entregou De corpo e alma pra te dar esse presente Então para o coração Se o coração não aguentar Eu dou um choque aqui e resolvo, tá? Quando ouvir esta mensagem ao vivo Bater a sua porta Abra o coração É o amor e a esperança Que tendo caminhado todos os dias e anos Do nosso convívio em família Quer apenas entrar em sua vida E ocupar seus dias Tudo o que queremos É que a alegria deste dia Seja compartilhada com todos Que estão aqui neste momento Queremos dividir com as pessoas Que ainda não te conhecem bem Um pouco das suas qualidades E o porquê te amamos tanto Mãe Todo esse carinho A preocupação E o eterno cuidado Que tem pela nossa família Nos faz acreditar Que não existe no mundo Mulher mais completa e linda Você consegue ser uma mãe sempre presente Uma mulher interessante e maravilhosa E uma amiga fiel Do tipo que não encontramos Com muita facilidade Poderíamos ficar por horas Citando apenas suas qualidades E certamente deixaríamos algumas de lado Até mesmo seus pequenos defeitos Passam despercebidos Diante de tanto amor e dedicação Você sempre foi Sempre será nosso hondo amigo E o refúgio para as horas mais difíceis Porque ninguém melhor que você Para conhecer nossos medos e incertezas Queremos compartilhar nossa felicidade Por mais este aniversário E desejar que toda alegria deste dia Esteja presente em sua vida Feliz aniversário E um grande beijo da sua família Que te ama muito Pode bater palmas Que a nossa homenagem Ela merece Você sabe que eu Eu sempre que faço loucura de amor Josefa Eu sempre Eu sempre falo que Durante a nossa trajetória de vida A gente sempre vai receber Dois tipos de presentes E eu vou te mostrar O quanto essa galera te ama Quer ver? Mãos pra cima, pessoal Eu tenho tanto Solta a voz Pra lhe falar Quero ouvir vocês Mas com palavras Não sei dizer Bora cantar pra ela Como é grande O meu amor Por você Solta a voz, família Que agora é o momento de vocês E não há nada Pra comparar Tá lindo Para poder Me explicar Só vocês bem alto Como é grande O meu amor O qual é o seu Pode bater palmas Que a nossa homenagem Ela merece Minha amiga Eu sempre falo Nas minhas homenagens A gente Durante a nossa trajetória De vida A gente A gente A gente Sempre vai receber Dois tipos de presentes A vida inteira O presente que tem preço E o presente que tem valor Presente que tem preço Uma calça Uma camisa Um tênis Um sapato Uma blusa E é maravilhoso E é maravilhoso Presente que tem valor Presente que tem valor Vocês Vocês querem saber Isso Não é verdade? As coisas mais importantes Na vida da gente Elas não estão ligadas A dinheiro E eu tenho um recadinho Minha amiga Mais que especial Da sua família Que diz Mais ou menos assim Queríamos te dar um presente Que ficasse para sempre No seu coração E em nossas memórias Porque uma mulher especial Merece Uma homenagem especial E essa foi a forma Que encontramos Principalmente para te agradecer Pelas broncas Pelos conselhos Pelo dinheiro emprestado Agradecer por tudo Pelo seu tempo Quantas vezes a senhora Deixou de comer Para alimentar os seus filhos Quantas vezes a senhora Deixou Passar frio Para que nós Não pudéssemos Passar frio E essa foi a forma Que encontramos Para gritar para o mundo Que a senhora é E sempre será Muito importante E muito especial Em nossas vidas Feliz aniversário Amamos você Pode bater palmas Aí pessoal Muito feliz Muito honrado De verdade De verdade Estar aqui E Eu queria chamar aqui A minha amiga Bianca Vem cá Bianca Posta aqui do meu ladinho Palmas para a Bianca Posta aqui do meu ladinho Não estava combinado Segura o microfone Relaxa Fala o que vem do coração Uma salva de palmas Vamos aí pessoal Vó Esse presente Foi eu E meu filho João Vitor Você vó Merece Todo filho seu Está tudo aqui hoje Você é especial para mim Você é especial para mim Eu amo muito você Você é amor da minha vida Vó Parabéns para você Feliz aniversário Vó Quem vem Um filho representando os filhos Quem vem Um gerro Uma nora Pelo menos mais uma pessoa Quem vem Vem amiga Uma salva de palmas Oi galera É gratificante estar aqui Junto com a nossa mãe Somos gratos a Deus Por ela estar com vida Conosco Fazendo mais um ano de vida Isso é mais do que um presente Porque sabemos que o nosso pai Foi embora faz pouco tempo Mas está ela aí Para continuar a caminhada conosco E temos que ser gratos Dia após dia Pelo que Deus tem feito Na vida dela Porque quando ela faz aniversário O presente que ganha Somos nós Porque temos ela dia a dia A nosso lado Mesmo distante Ela é presente na nossa vida Ela está de parabéns Pela mãe guerreira que ela é Somos em 15 irmãos E todos Todos sem exceção Ela criou Ela amou E ela hoje merece Toda a honra do mundo Porque ela foi sem eu A esses 15 filhos E somos gratos E quero falar por todos Mãe que nós te amamos Viu E feliz aniversário Pode bater palmas aí pessoal Como é o nome do seu papai Que está lá em cima Uma salva de palmas para ele Você deve estar olhando para a gente Agora aqui Feliz com Com tudo que ele deixou aqui E cansado também Porque 15 filhos não é fraco não 15 filhos hein Aí comprou uma TV Sossegou né Rapaz Eu acho que a nossa homenageada Eu vou dar um depoimento pessoal Vou me segurar aqui Porque se não vou me emocionar A gente falou tanto de mãe E a gente esqueceu de falar um pouco sobre vó E vó é mãe com açúcar né Quem tem vó sabe Tudo que a mãe e o pai falavam Não a vó diz sim E é maravilhoso Não é assim? Por isso que eu falo que vó É mãe com açúcar Só quem tem Sabe o valor Só quem não tem Sabe a falta de paz E Eu estou muito feliz minha amiga É muito honrado de estar aqui Porque a senhora não tem noção do amor Que a senhora desperta Nessa família Porque eu sempre falo E sempre que eu tenho oportunidade Eu falo Reúnam-se em festas Não em velório Porque a gente quando se reúne em velório Sai para falar mal da pessoa E a pessoa que morreu vira santa Então a gente precisa parar com isso Se reunir em festa Que é o que vocês estão fazendo Vocês estão dando exemplo Para muita gente O significado da palavra família Porque as vezes Você tem um neto Você fala assim Vamos no aniversário da minha avó O cara fala assim Ah não vou não Vou ficar com os meus amigos Tomando narguile Aí depois que a avó não está mais perto Fica Minha avó Está cheio de neto fake Está cheio de Filho fake Você olha no facebook Aquela história maravilhosa Aí quando você olha na vida real É uma desgraça A pessoa prefere ficar com os amigos Do que ficar com a família A gente tem que parar com isso Tem que começar a olhar mais na família Porque na hora do perrengue Quem vai te ajudar Vai ser sempre a sua família O resto é tudo colega Não é amigo Não é verdade? Pelo menos é o que eu penso É o que eu sinto É o que eu acredito E comecem a ouvir mais Seus pais E os seus avós Porque feliz o neto E feliz o filho Que tem o privilégio De ter um pai e a mãe Ou de ter um vô e uma avó Que diz Não E quando você tem um pai e uma mãe Que só fala assim Você ir lá na frente Vai criar uns filhos Tudo bunda mole Então você tem que criar realmente os filhos Com muita clareza Mostrar o que pode E o que não pode O que eu acho mais incrível Josefa O que eu acho mais incrível Eu tenho 54 anos O que eu acho mais incrível É que essa geração A informação chega pra essas pessoas De um jeito tão rápido Que parece que eles tem vergonha De dizer eu te amo Não é verdade? E a gente tem que ter A gente tem que ter a humildade De pedir desculpas A gente tem que ter a felicidade De compartilhar nossa vida Com quem a gente realmente ama E é isso Que vocês estão fazendo gente Eu estou muito feliz E muito orgulhoso de vocês Porque vocês estão dando pra ela O que vocês tem de mais precioso Que é o tempo de vocês Então Uma salva de palmas pra ela Que ela merece E merece mesmo Merece minha amiga E eu falo isso minha amiga Porque o dia das mães Está chegando É domingo A pessoa fica o ano inteiro Sem ver a mãe No dia das mães Chega no domingo Vai lá Vê uma barraquinha na rua Compre uma flor de plástico E vai lá Feliz aniversário mãe Feliz dia das mães Te amo E posta lá no facebook Fica um ano sem ver a mãe Mas só vai no dia das mães Visite sua mãe Visite seus avós Enquanto eles estão Vivos Presentes na vida de vocês Guardem isso Pra vida de vocês Estou muito feliz E muito honrado De verdade estar aqui Porque Loucura de amor Pra mãe Pra avó Vocês não tem noção Do quanto é importante O quanto é especial Eu não sei Se vocês Já ouviram Mas Bora cumprimentar José Paripaneira Vamos cumprimentar Nossa menajada O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Com a mão em meus cabelos Olhando em meus olhos Começou a falar Onde você fora Figo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou ouvir a Deus E ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca Comprender Os teus motivos E sair de lá Mas cara sabe Que depois que cresce Filho vira Passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino Quis me contraiar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando Se abençoar Minha mãe naquele dia Me falou do mundo Como ele é Pode bater palmas Que a nossa menajada Nerece Eu queria todo mundo Bem juntinho Da nossa menajada Fica de frente Pra mim aqui galera Solta a voz Mais um, dois, dois, três, três, três Mais um, dois, dois Mais um, dois, três, três, três E pra gente Que a nossa menajada E pra gente Que a nossa menajada Então como é que é É pique É hora É hora É hora Rá Pode bater palmas Que a nossa menajada Merece aí Família Parabéns Hoje é seu aniversário Parabéns Muitas felicidades Hoje é seu dia E a alegria Vamos despejar Parabéns Hoje é seu aniversário Parabéns Muitas felicidades E hoje É seu dia E a alegria Vamos despejar Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Parabéns E hoje é seu dia Vamos despejar Hoje é seu aniversário Parabéns Parabéns Hoje é seu aniversário Parabéns Muitas felicidades Hoje é seu dia E a alegria Vamos despejar Comigo Que a nossa menajada Parabéns Hoje é seu aniversário Parabéns Muitas felicidades Hoje é seu dia E a alegria Vamos despejar Parabéns Josefa Por ser tão amada Mas principalmente merecedora Dessa homenagem Agradecer a toda a família Obrigado pelo carinho Por me darem o privilégio Estar aqui E para encerrar Essa homenagem Pessoal Um abraço De família Parabéns Parabéns Hoje é seu aniversário Parabéns Quantas felicidades Hoje é seu dia A alegria Vamos despejar Mais uma vez Parabéns Hoje é seu aniversário Mais uma loucura de amor Aqui na zona leste de São Paulo Para celebrar o aniversário Dessa super mãe Super vó A família fez uma linda homenagem Para celebrar essa data mais Que especial E eu estou muito feliz E muito honrado de estar aqui Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Fiquem com Deus Até a próxima live E a das mães está chegando Sua mãe merece essa emoção Valeu